Salve, salve parceiro pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu estou aqui no Insane com uma estratégia louca maluca da cabeça irmão É a estratégia do All Win, estratégia do All Win Eu vou começar com 100 dólares e minha meta é tentar chegar nos 2 mil dólares só dando All Win Qual a chance disso tá bom velho? É pouca, é baixa, inclusive não recomendo que vocês façam isso porque a chance de dar merda é alta Então só assistam, se der bom pro Saulo, estamos suave pra caralho, vamos torcer pra dar bom pra porra Estamos aqui com a faquinha de 100 dólares, uma Falcon Case Hard, né de WellWarn E lembrando, se você quiser entrar no Insane, o link tá no comentário fixado, clica aqui em recarregar E utilize o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, caso seja a sua primeira vez no site, você vai ganhar 100% de bônus usando o cupom Saulo, maravilha? Não fique desesperado se você já tiver usado o cupom Saulo antes, já tiver gastado esse 100% de bônus Todas as vezes que você quiser depositar, você pode usar o cupom Saulo 30, que ele é ilimitado, você pode usar quantas vezes você quiser E aí ele te dá 30% de bônus em todos os seus depósitos Então toda vez que você for depositar, você usa o cupom Saulo 30 E melhor ainda, se for seu primeiro depósito, você pode usar o cupom Saulo, que você ganha 100% de bônus E mais o cupom Saulo 30, então você vai ganhar 130% de bônus Tem como você depositar por cartão de crédito, skins de CSGO, boleto, PIX, criptomoedas e mais muitos outros métodos de depósito Então vamos lá, guys, vamos de primeira tentativa, Falcon 2X Vamos ver se ela vai bater, velho, tomara que bata A gente vai fazer ela virar 2, depois a outra virar 2, depois a outra virar mais 2, entendeu? Isso já deu bom Nossa, deu bom na bita, mas deu bom Show, primeira tentativa, Falcon virou uma baioneta Blue Steel Agora a gente vai tentar fazer essa baioneta Blue Steel de 200 dólares e virar uma de 400 Depois, vocês entenderam Maravilha, maravilha Fizemos a baioneta Blue Steel virar uma M9 baioneta Vanilla Será que não tem como eu interromper essa estratégia? A gente já fez 100 e virar 400, velho Vamos ver o seguinte Vamos tentar fazer essa M9 virar uma Carambit Tiger Tooth Ai meu Deus Deu bom Fizemos no aprimoramento e deu bom Então estamos com uma Carambit Tiger Tooth de 771 Vamos entrar nessa daqui, ó Vezes 2 A gente já vai pra 1400 se der bom, velho Meu Deus Meu Deus É isso, é isso, é isso Manos, estamos com uma Butterfly Marble Fade Deixa eu ver qual skin de 2 mil dólares que eu teria interesse em pegar Se não, eu vou pegar essa daí mesmo, velho Tô pensando em pegar essa baioneta, essa Butterfly Marble Fade mesmo, velho StatTrek Velho, eu vou parar por aqui Fizemos 100 dólares Virar 1540 Uma Butterfly Marble Fade Factory New StatTrek Essa faca vale simplesmente 9.456 reais E eu fiz 500 reais virar 9.500 9.000 reais de Profit Se liga na faquinha, Papito Você é louco Estouramos no Norte Galera, é isso Insane O link tá no comentário fixado Só vai Cupom Saulo 100% de bônus no primeiro depósito Saulo 30 30% de bônus em todos os depósitos Inclusive no primeiro Então o primeiro depósito é 130% de bônus Só vai Então é isso, meus lindos Eu venho nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui! Tamo junto, mens! Tchau!